Fala caminheiros e caminheiras, estamos aqui para mais um Fouca no meu quintal. Dessa vez, pela segunda vez, estamos em Guarujas. A primeira vez foi quando a gente abriu a série. A gente atuou um pouco por São José, o Salto, outras cidades, agora a gente vai de volta ao nosso lar. E dessa vez com um amigo da estrada, do Fouca, do Mato, Felipe Edom. Então, fala pra gente sobre os seus projetos. Vai ser no próximo ano, se tem CD, shows, fala aí pra gente. Cara, realmente é uma honra pra vocês aqui. Fou esperado demais. Quase eu saí. Não, mas eu esperava dividir a ansiedade, quando eu dormia, saí. Eita que não, legal. Cara, espero tocar muito, ganhar muito dinheiro, sabe? Ficar rico. Começar a produzir os outros caras e mandar pra tocar, gente. Que não é assim, a parte de trás. Não, assim, a real é... Eu sou músico no começo de caminhada. Então, assim, realmente espero que o tempo possa se reutilizar um pouco mais. Mas não é a parte principal. Dá pra sair aí até o fim do ano, num disco, chamado Vida é Dança. Que é, no caso, meu primeiro disco, né? Que eu produzo. Eu tive um EP, na época que eu fazia rap, graças ao hip-hop brasileiro. Do rap que é um pouco. É doideira isso, né? Porque até eu fui... Eu lembro como foi doida essa mudança. Mas tudo isso tava dentro de mim mesmo, sabe? Criação, meus pais, minha mãe. Sempre foram muito musicais. Foi algo natural teu, né? Bem natural. E... E é isso. Tem pro fim do ano aí esse disco, que é o Vida é Dança. Lançou o single, né? Lançou o single, né? O Vida é Dança já foi lançado, cara. Assim, foi lançado pra dar um gostinho pra galera. Ficar aguardando. E tô gravando ele em parceria com a Duke Ferry. Duke Ferry Produções. Um abração pros caras. Tão me ajudando bastante. E é isso. E tocando, cara. Indo pra... Por aí afora aí. Se não só na minha cidade. Mas em outra cidade também. Buscando onde tem portas abertas. A gente tá... Além do Folk, essa é a Strata, né? E como... Como você viu nos outros episódios do Folk Nook e tal. A gente faz um som, né? Sempre. Quando a gente vem visitar. Tomar um café. A gente vem fazendo som. Qual que vai ser o som de hoje? Cara, hoje vai ser... Sutilmente. Sutilmente, né? Um clássico do Nando Reis, né? Sutilmente. Exatamente. E... Isso também toca. E... Quando vocês falaram. Já tava com essa música na cabeça. Pra eu fazer um cover. No meu canal. E... Eu não consigo fazer cover. Então... Você assinou bem essas coisas, assim. E... Eu falei, meu. Vai ser com eles. Porque vai rolar legal. E é... Bonito, né? Isso. Os artistas de Guarulhos, né? Se juntando aí. Pra poder fortalecer. A cena, né? A cena. Só pra... Alegrar o editor, né? Sutilmente. 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 Agora sim. Vamos falar que o editor é o André, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos lá. Sutilmente. Bora. E o rock eles sempre pedem Undora. E quando estiveres sempre sempre abrace SIDO... century and heart... Ouvi a sooshor em rider, SIDO... Se estiver louco, subitamente se afaste Se estiver louco, suavemente se encaixa Quando eu estiver triste, simplesmente me abraço Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver mudo, subitamente se afaste Mas quando eu estiver mudo, subito que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que tudo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que tudo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Música Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Música Dentro de ti Mesmo que tudo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que tudo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Música Mesmo que tudo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Música 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 Música